Um navio alemão da Primeira Guerra Mundial ainda cruza as águas de um lago, na Tanzânia. O MV Lienba nasceu com o nome do governador da colônia alemã no oeste da África, Götzen. No lago Tanganyika, o trabalho do Götzen era defender o território alemão em um momento em que a Alemanha, Grã-Bretanha e Bélgica lutavam para manter suas colônias no continente. Projetado e construído em um estaleiro alemão, o Götzen foi embalado, desmontado em 5 mil caixas e enviado para a África em 1913. A viagem de mais de 14 mil quilômetros cruzou o Mediterrâneo e passou pelo canal de Suez. A partir de Dar es Salaam, a carga foi levada em trens para atravessar o país até o lago, até o fim das linhas de trem. As caixas, então, foram levadas por carregadores locais até o lago Tanganyika, um trabalho muito pesado. Havia poucas paradas para descanso e ninguém era pago. Empreguei aproximadamente 20 indígenas e 150 negros. Quando o trabalho com o rebite começar, precisarei de outros 100. Em agosto de 1914, o mundo já estava em guerra. Um ano depois, o Götzen estava pronto para a batalha. Meu pai era soldado na guerra. Ele disse que as pessoas ficavam impressionadas com a velocidade do barco, o tamanho e seu motor movido a lenha. Todo mundo falava disso. O Götzen tinha quatro canhões capazes de destruir um alvo a mais de 11 quilômetros de distância. O Götzen deu aos alemães a supremacia no Tanganyika. Para controlar o leste da África, as forças aliadas teriam que afundar o navio. E não foi por falta de tentativa. Os britânicos seguiram o exemplo e transportaram dois pequenos navios de guerra fazendo parte do percurso em terra. Tudo para tentar afundar o navio. Mas o Götzen era indestrutível. Em terra, os alemães lutavam para defender a colônia. Precisando de reforços, eles tiraram os canhões e soldados do navio e afundaram o Götzen, para que ele não caísse nas mãos dos britânicos. Oito anos depois, o Götzen foi retirado com sucesso do fundo do lago. O navio foi rebatizado de MV Liemba e começou sua carreira como balsa, levando cargas e passageiros. Se esse navio fosse humano, seria uma tataravó. Uma que teve muitos filhos. E nós, os filhos, ainda dependemos dela para o nosso sustento. Amo este navio e sinto que tenho uma conexão histórica com ele. Como capitão na mais antiga balsa de passageiros do mundo, me sinto muito honrado. Nenhum barco pode substituir a personalidade e a história desse antigo navio a vapor. Ele sobrevive como uma conexão física com um dos períodos decisivos da história, a Primeira Guerra Mundial.